O Governo de Goiás, através da Goiás Turismo e do Centro Cultural Oscar Niemeyer, apresenta Festival Internacional de Dança de Goiás. Cinco dias dedicados à difusão cultural e ao desenvolvimento regional da dança em Goiás, com a participação de 4 mil bailarinos do Brasil e do exterior. Mostra competitiva com premiações em dinheiro e bolsas de estudo nos Estados Unidos. Apresentações gratuitas das grandes companhias de dança, feira com artigos de dança, workshops, seminários e a presença de inúmeras estrelas da dança internacional. O maior evento de dança do Estado irá posicionar Goiás nacional e internacionalmente como um grande incentivador das artes, cultura e turismo do país. Transformando o coração do Brasil no novo palco mundial. Festival Internacional de Dança de Goiás Caminagem Jornal de Dança de Goiás O que é isso?